Rá Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz Hoje há duvidas E toda a língua confessará Só tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Enxugará o nosso pranto Nossa sede tu só oferece Ter a mente e toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Passado a voz, meus olhos Meus ouvidos, minha boca Tudo que sou, desejo que a voz pertença E compara meu mano Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como filha e propriedade vossa Amém Amém Quanto mais eu te procuro, mais te quero em minha vida Nossa Senhora de Aparecida Sinto estar sempre ao meu lado, reina nas horas precisas Nossa Senhora de Aparecida A Nossa Senhora Sou devoto tenho fé, rogai por mim agora Que poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Eu só quero agradecer a todo mundo e a Jesus porque nos deu essa benção depois de algumas coisas que aconteceram que todo mundo sabe e eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém 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 A CIDADE NO BRASIL